Fala galera, tá começando mais um cara a cara aqui no seu canal de lutas e hoje eu converso com Oscar Daniotti, que é meu parceiro de profissão, jornalista especializado em artes marciais. Oscar, prazer ter você aqui no cara a cara. E pra começo de conversa eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira lá do início, começando lá atrás, você já é um cara bem, tá há muito tempo no mercado. Fala aí pra galera. Bom Luciano, eu comecei, foi em 1996, na antiga revista Lutador. Depois disso, eu parti pra revista Fight News, revista Warrior e hoje em dia eu tô bastante tempo com a faixa preta. Mas foi um começo bem legal, participei dessa vanguarda do jiu-jitsu, da comunicação do jiu-jitsu principalmente. Foi bem legal, foi uma coisa que eu até hoje, eu sou um cara apaixonado por jiu-jitsu, MMA. Me sinto orgulhoso de ter feito parte desse pessoal que começou isso e tudo. É, você tá hoje na faixa preta, que é o site e também a faixa preta de jiu-jitsu do De La Riva, né? Isso. Mas a gente já fala sobre isso. Fala um pouquinho desse início, nas primeiras revistas que você trabalhou. E realmente, você é um dos precursores. É uma época que tinha muito, ainda tem preconceito, né? Mas tinha muito preconceito, era só quem gostava do negócio mesmo, fazia por paixão. E agora tá começando a melhorar, né? Mas fala do início, lá nas primeiras revistas. É, o início foi bem complicado, né? Pra todo mundo que trabalhava com isso. A gente, todos os mundiais de jiu-jitsu, a gente descobriu os campeonatos brasileiros. E eu lembro muito bem que muita gente falava, pô, tu tá divulgando jiu-jitsu, tu tá trabalhando pra divulgar pit boy e realmente não era isso. Eu sempre pratiquei jiu-jitsu. Jiu-jitsu é um esporte que ajuda todo mundo, ajuda criança, adulto, idoso. Quem pratica sabe disso, né? Então foi uma coisa que realmente a gente passou sufoco. Não tinha anunciante, não tinha nada. Era difícil. E eu, uma característica, eu não sei se era o seu caso, eu acredito que era. Os repórteres, jornalistas escreviam matérias, tiravam fotos e também tinham que correr atrás dos anunciantes. Você trabalhava assim também, né? Também, também, fazia tudo. Então fala um pouquinho disso, que o preconceito era bravo, né? É só porta fechada na cara. Porta fechada e não na cara o tempo inteiro. A gente chegava, a gente teve um grande problema depois do Pentágono Combate, né? Que teve no Tijuca. E isso aí realmente atrapalhou muito o nosso desenvolvimento como repórter de luta. Porque antes disso a gente tinha empresas que estavam dentro, como a Company, a Hadley, totalmente favoráveis ao jiu-jitsu. Mas após isso, realmente a porta fechou e a gente passou bons anos aí com dificuldade. É, dá até para entender a postura dessas empresas para não relacionar. A imagem, o filme ficou queimado, não queriam relacionar a imagem das empresas com o esporte, mas a gente sabe que mais pessoas existem em todos os meios. Tem gente que não presta no meio da luta, pitboy, mas não chegava nem 10%. Você que treina, frequentava a academia, sabe que a grande maioria é gente do bem. Inclusive há muito tempo que, por exemplo, no jiu-jitsu tem uma característica de ter muita gente de várias áreas. Advogados. Eu, quando era 15 anos atrás, treinava, tinha juízes treinando comigo. Advogados, empresários, milionários, caras no morro. Ou seja, julgavam o esporte inteiro, os praticantes do esporte inteiro. Sim, com certeza. Por causa de menos de 10%, né? Com certeza, com certeza. Você no jiu-jitsu, você como você falou, né? Tem todo tipo de pessoa dentro da academia e o respeito é mútuo para todo mundo. Não existe eu sou melhor, você é pior, não existe isso. O jiu-jitsu consegue transformar um ambiente com todo tipo de classe social. É bem, bem legal viver isso aí. Exatamente, eu cansei de ver o cara do morro, comunidade carente, treinando com empresário e muitas vezes eu respeito pela faixa, né? Então empresário, faixa azul, o cara lá do morro, faixa marrom. Lá dentro da academia, o cara do morro é que tem na hierarquia, está acima, né? Com certeza. Está acima na hierarquia, né? Com certeza, com certeza. Que é o certo, né? Com certeza. E outra coisa também é que é uma curiosidade, realmente, foi lamentável que aconteceu lá. A briga foi jiu-jitsu e luta livre no Pentagon. Só que no mesmo final de semana, eu lembro bem, teve uma briga muito pior no basquete. Eu acho que teve uma briga no futebol com morte e tudo. Teve no Flamengo e Vasco. A culpa não era o esporte. Não. Não, foi remo. Foi remo, não foi futebol. Foi uma briga, pancadaria generalizada no basquete, pior do que no MMA. E teve as que morte no remo, alguma coisa assim. Deram com remo na cabeça, não foi? Sim. E só divulgaram do MMA. O esporte não tem nada a ver, né? Fala sobre isso. As pessoas misturam o esporte com a briga. São mais pessoas que causaram aquilo. Eu acho que muita gente mistura, pelo fato de ser um esporte de luta, né? Já mistura, já associa. Não, o lutador é violento. Mas o cara do remo não é violento. Mas ele pega o remo e dá na cabeça do outro, né? Não, né? Então, isso aí eu acho muito mais violência do que propriamente o que a gente sempre viu aí no meio do jiu-jitsu. Então, eu acho que, como você falou, todo esporte ou toda profissão tem gente ruim. Isso acontece em todos os lugares. Mas, infelizmente, no jiu-jitsu a gente sempre teve essa discriminação. Então, não é nada legal. É, e é só abrindo aqui um parênteses. Eu não estou recriminando ninguém do remo, ninguém do basquete. O que eu falei, pessoas ruins têm em todos os lugares. Se tem briga de torcida no futebol, a culpa não tem nada a ver com o esporte. Com certeza. As pessoas que não têm educação, não foram realmente bem educadas, não têm uma índole legal. Esporte é saúde, é competitividade saudável. Abrir esse parênteses aqui para deixar bem claro que não tem nada contra outras modalidades. Agora, Oscar, falando agora um pouquinho da sua carreira como lutador. Você começou com que professor? Hoje em dia você é faixa preta do De La Riva. Sim. Você já viajou o mundo dando seminários, né? Fala disso também. Foi, foi, foi. Foi por culpa disso também, né? Porque eu vi que o mercado de luta na comunicação estava tão difícil. Eu, pô, um dia eu falei, não, peguei a faixa preta com o De La Riva. Eu falei, vou começar a dar aula de jiu-jitsu, vou tentar isso. E, pô, realmente foi favorável para mim. Mas eu comecei na luta, o primeiro professor foi o Álvaro Barreto, logo depois foi o Fernando Pinduca. Passei para o Carson Grace e do Carson Grace já na faixa roxa eu fui para o De La Riva. E estou lá até hoje, pô, tenho o maior orgulho de ser a faixa preta dele, uma pessoa super respeitada, um cara muito técnico e um excelente professor, né? Já diz o nome dele. É, mas você deu sorte. Você só parou nas mãos de caras realmente top do top do top, né? Álvaro Barreto, Pinduca, grande treinador, Carson Grace nem se fala, né? Sim, sim. E agora o De La Riva, que é um dos melhores alunos, talvez um dos três ou quatro melhores alunos que o Carson Grace formou, né? No jiu-jitsu, né? Com certeza, com certeza. E eu também fiz muito seminário. Fiz seminário na Espanha, junto com o De La Riva. Fiz seminário na Irlanda. Canadá já foi o segundo. E vivi agora, ano passado, um ano na Polinesia Francesa, né? Dei aula de jiu-jitsu por lá. Foi muito legal. Fui o primeiro brasileiro a chegar na Polinesia Francesa e dar aula de jiu-jitsu. E foi bem legal. Tive praticamente 90 alunos. Voltei, voltei porque a saudade foi enorme do Rio de Janeiro. E também a vontade de voltar para a comunicação, voltar a trabalhar com a faixa preta. Foi por isso. Mas foi super satisfatório e a experiência foi única para mim. E para quem não está relacionado em Polinesia Francesa, é o Tahiti, né? Tahiti. Paraíso, né? Paraíso. E a galera, como é que você foi recepcionado lá? Queria aprender mesmo? A galera treinava para valer? Como é que era isso? Sim, quando eu cheguei lá, o Tahiti estava muito acostumado ao grappling, né? Só treinar sem kimono. Então, quando eu cheguei, falei, não, vamos botar essa cultura do kimono, vamos fazer daqui uma academia brasileira, né? E realmente eu consegui, até no final do treino, todo mundo sentava, batia papo, uma coisa que eles não tinham muito. Então, isso foi super satisfatório. Eu cheguei lá, pô, tu chega, você é recebido com flores. É muita festa, né? O Tahitiano realmente é um povo muito educado, muito pacífico, mas que os caras têm na cultura, cultura de guerreiro, né? Gostam de luta. Ah, legal. Então, foi bem, bem legal. E essa cultura do brasileiro, que para a gente é tão comum o treino ser bem informal, bater papo depois do treino, rola aquela confraternização até entre empresários, advogados, caras lá do morro. Eu ouvi falar, por exemplo, nos Estados Unidos, brasileiros vão dar aula, chega no final até aquele treino livre, né? Até certo ponto, o cara casa os treinos, você faz isso, faz aquilo, treina você com fulano de tal, com cicrano. Aí chega um ponto, ó, meia hora de treino livre. Ele falou que o americano, meia hora de treino livre, vai embora. Não tem aquela cultura de deixar solto, né? Conversar. Aí tem amigos meus falando, não, tem que educar os caras. Não, treino livre é para treinar, você chama o teu parceiro, você treina com quem você quiser, se quiser fica aqui só vendo, tá liberado e depois rola um bate-papo. Aí vai ter que ir botando os caras no nosso esquema, né? É verdade. Uma vez eu fiz uma entrevista até com o Janjaque Machado e perguntei para ele, pô, por que que o jiu-jitsu nos Estados Unidos é tão forte hoje em dia? Ele me falou uma frase que é justamente isso, que é o estilo do professor brasileiro, né? O estilo do professor brasileiro de agregador, de fazer com que as pessoas se compreendam dentro do tatame, sejam amigos e não aquele fato de só ir treinar, ir embora para casa, tomar uma ducha e ir embora. Agora eu queria que você voltasse, voltasse não, falasse agora do seu trabalho atual no site, como é que surgiu a oportunidade, você tem equipe, sócios, como é que funciona e também como é que está agora a relação, já que você trabalha com luta, das pessoas. Diminuiu muito o preconceito, né? Diminuiu o preconceito, está muito, muito, muito e hoje eu estou com a Faixa Preta, né? Como eu te falei, fiquei um ano no Taiti, voltei. A Faixa Preta sou eu, minha esposa, ela é jornalista também e é isso, a gente faz a revista digital, né? A revista digital Faixa Preta foi a primeira a ser lançada aqui no Brasil, quando era uma parceria minha com o Indeguard, com outro site e é um projeto que está começando, na verdade, um projeto novo. O site está indo bem, a gente está com o nosso acesso aumentando cada vez mais. É uma coisa muito boa, muito gratificante. Eu tenho, pô, estou aqui 100% para me dedicar hoje em dia ao site, à comunicação. Se eu puder estar em um evento em São Paulo, eu vou estar, se eu estiver em Manaus, Rio de Janeiro, se eu puder, eu vou estar em todos. E está bombando, né? Tem sites aí que tem uma realmente popularidade imensa, muita gente entrando. Estou sabendo de sites, de grandes portais, que na parte de lutas, acho que é o segundo ou terceiro maior, não sei se é igual para o termo, mas que tem mais acesso, é portal gigante, de grande empresa de mídia. Ou seja, você está sentindo realmente isso na pele e agora a gente está no meio de um ano para cá, um ano e meio, realmente está popularizando muito essa luta, então, do Vitor Belfort com o Anderson, que teve agora há pouco tempo, saiu cobertura em todos os jornais, página inteira no Globo, extra, veja, uma coisa realmente absurda e vai ter o FC Rio, então, a gente está numa mudança de paradigma. Você está sentindo realmente isso? Para onde você acha que vai caminhar essa brincadeira? Vai dar para colher os frutos agora, né, Oscar? Tomara. Tomara, com certeza, mas estou sentindo, estou sentindo. Até na luta do Vitor com o Anderson, a gente fez um pay-by-play com o Carlão, com o Borracha, a gente fez um negócio junto e realmente no horário da luta a gente teve um acesso enorme, comentários, isso eu estou vendo que antigamente a gente não via isso aqui no Brasil. Eu estou sabendo que essa luta do Anderson com, eu vou ouvindo as pessoas falando, fecharam bares por todo o Brasil, tudo lotado, todo mundo com televisão no combate para assistir a luta, já tinha disso, né? Antigamente eu passava na rua, tinha uma galera vendo televisão e falava, aí, jogo de futebol, aí ia chegar lá perto e não era MMA, mas fala que dessa vez realmente tomou uma proporção incrível nessa luta, o Brasil inteiro. Fala lá dessa experiência, como é que foi? Estava realmente lotado? Estava lotado, lotado, inclusive na luta do Anderson com o Vitor, eu vi realmente uma divisão muito grande da torcida, né? Tinha torcida por Vitor. Parecia futebol, né? Parecia futebol, parecia futebol. Justamente quando a luta começou, o Vitor, pô, ele deu aquele takedown, que eles caíram no chão, parecia gol mesmo. E na hora que o Anderson soltou aquela patada, né? A gente viu a outra lá da torcida, pô, realmente é um grande lutador, a gente tem que ser orgulhoso disso, orgulhoso pelo Vitor Belfort também, que com 19 anos estava ali, já dentro do ringue, abriu espaço para muitos lutadores, hoje em dia, brasileiros no mundo, com certeza ele foi protagonista disso também. Eu fico feliz, fico feliz por ver, né? Bares fechando para ver, vale tudo, o MMA. Antigamente ele só via futebol, né? Agora não, agora o MMA tem seu espaço no Brasil. Isso é o diferencial hoje, né? O diferencial de ver que o brasileiro está gostando. Até meu pai, que não era ligado em luta, me ligou para falar da luta. Não, é isso que eu reparei. Pô, teve Ronaldinho Gaúcho marcando gol. Nas duas semanas que antecederam a luta, eu sou suspeito, mas a impressão que eu tive, no meu meio, eu não convivo no meio só de lutadores. Eu faço faculdade de direito, minha família, amigos que não tem nada a ver com luta. O assunto mais falado, tudo bem que como sou eu, as pessoas já querem falar, mas o mais falado, mais que futebol, era a luta do Anderson e do Vitor. Exatamente. Duas semanas que antecederam, foi um absurdo. Na faculdade, todo mundo parando para perguntar. E foi uma coisa incrível. Você sentiu isso também, Oscar? Senti, senti. Senti isso, senti que você vê mulheres, homens, homens mais velhos, que de repente nunca foram ligados à luta. Hoje em dia ligados, orgulhosos também de serem lutadores brasileiros, que estão aí ganhando o mundo. E a gente tem, como eu te falei, o MMA e o Jiu-Jitsu. Tudo nasceu, acredito eu, do Jiu-Jitsu, naqueles desafios da família Grace, tudo nasceu ali. Então isso a gente tem que ter orgulho e tem que crescer no Brasil. Tem que ser apoiado aqui dentro do Brasil. Lutador não é marginal, não pode pensar dessa forma. Lutador é lutador, é um trabalho, é uma profissão, ele tem que ser respeitado. E não só por quem gosta de luta, vamos respeitar, todos têm que gostar. Você tocou no assunto, você falou que pessoas mais velhas que não gostavam e mulheres. É o que eu estou vendo. Uma coisa absurda, o que as mulheres estão se apaixonando pelo MMA, pelas lutas também, outras lutas que fazem parte do MMA, Muay Thai, boxe, Jiu-Jitsu, luta livre. Eu sei que na TV paga o MMA o segundo esporte de maior audiência atualmente, entre as mulheres pelo que eu sei o primeiro. E realmente você vai, Jiu-Jitsu nem tanto, luta de show nem tanto, mas aulas de boxe e Muay Thai é uma coisa, você vai ver uma aula de Muay Thai na academia, 40% é mulher. É mulher, exato. Então fala um pouquinho sobre isso, é uma coisa impressionante. De onde é que surgiu essa paixão das mulheres pelas artes marciais? Eu acho que mesmo pela questão da arte marcial, pela parte física, a parte física da arte marcial é muito boa. Então você vê, como você falou, Muay Thai, boxe, boxe é altamente intenso, é um treino de boxe diferente do Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu é um treino também intenso, dependendo com quem você está treinando, mas o boxe é o tempo inteiro, são três minutos de pura intensidade. Então eu vejo mulheres, vejo crianças hoje, meu filho mesmo começou Jiu-Jitsu com três anos, hoje está com seis, eu vejo uma alegria da criança. A criança se sente segura, a criança tem um desenvolvimento muito melhor do que de repente eu tenho uma outra que não faço uma arte marcial, meu ponto de vista. É, mas não é só a prática não, as mulheres assistindo, crianças também que você falou, assistindo o canal. Não quero me promover não, mas vou contar uma história. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu no Flamengo, onde tem a academia do meu professor, que é o da Nova União, André Pederneira, eu estava com um amigo meu até da policial e veio uma mulher, da mais ou menos da minha idade, com uma criança de cinco, seis anos. Aí pararam aqui, aí eu estou conversando com esse amigo meu, Paulo André, aí eu estou crente que é namorada dele, esposa dele, filho dele. Aí nem dei bola, está aqui parado do meu lado, aí ele virou, não, está querendo falar contigo aí. Era o garoto que queria falar comigo, cara. Está vendo? E eu ignorando, dois minutos, crente que era a mulher do cara, namorada, estou conversando, está esperando terminar para conversar. É o namorado? Não, era criança. Não, porque pediu para a mãe para vir falar comigo. Falei, pô... Está vendo, está vendo, então... Não estou querendo tirar onda, não, só estou para exemplificar, entendeu? Mas isso é bom, isso é bom, ver que o MMA hoje em dia, você... Fiquei sem graça, né? Mas é bom, é bom isso, você está sendo reconhecido. Fiquei sem graça, não esperava, não. Estou meio igual, ah, ah, quer falar comigo? Opa, legal. Com certeza, é bom isso. Bom, a gente está quase acabando aqui a entrevista, Oscar. Agora eu queria falar do FC Rio, que está chegando perto daqui a alguns meses, de agosto, e depois dessa cobertura da grande mídia para a luta do Anderson contra o Vitor, essa luta incrível, diga-se passagem, acho que vai aumentar a cobertura. Vai vir, inclusive, imprensa do mundo inteiro aqui para o Rio de Janeiro. Eu acredito que vão vir pessoas de outros estádios, acho que vão vir gringos para ver o evento aqui. Eu acho que vai ser uma loucura, vai lotar. O que você acha? Vai ser, realmente, vai ser a grande mudança de paradigma com esse FC Rio? Sim, sim, com certeza. A grande mudança de paradigma aqui no Brasil, né? E também eu vejo esse UFC como o maior prêmio também para o MMA brasileiro, já que tudo nasceu aqui, né? Então a gente vai ter o palco aqui do maior UFC, com certeza vai ser aqui no Rio de Janeiro. Legal, com o apoio da Prefeitura, do Ardo Paz, eu tenho certeza. Nesse evento a gente viu lá Sandy com o marido, com a mãe, estava também o Zezé de Camargo lá com o genro dele na plateia, uma invasão de brasileiros. Eu estou até vendo esse UFC Rio aqui, né? Vai ser que nem lá os astros de Hollywood, os caras famosos, vai estar todo mundo lá, jogador de futebol, artista. Sim, com certeza, com certeza. Vai bombar, né? Vai bombar, eu acho que é o divisor de águas, como você falou. Eu acho que depois disso, quem tinha preconceito vai diminuir, com certeza. As empresas vão começar a associar sua imagem à luta. Tem que associar, porque lutador, tem muito lutador hoje em dia que precisa também de um apoio, de um patrocínio. lutadores, imprensa, veículos de comunicação, que são aqueles veículos, os pequenos. Então, eu acho que tem que ter esse divisor de águas, está na hora. Eu concordo plenamente. Realmente, vai mudar de vez. É uma coisa inexorável. Quem não gosta, tudo bem, não gosta, mas as empresas vão ter que acabar dando, ter que dar o braço a torcer. Sim. É inexorável. E é legal que gente como você, tem gente que está na batalha 10, 15 anos, pessoal de várias revistas, pessoal do EsporteV, Marinho, Anaísa, galera aqui do combate, tomara que... É legal, dá alegria de ver isso, né? Com certeza. Porque sofreu tanto e agora as coisas estão começando a luz no fim do túnel, né? A vira uma luz no fim do túnel. Muita alegria, muita alegria sim. Legal, Oscar. Bom, e antes de terminar, como de prática, você tem as câmeras abertas aí para mandar uma mensagem. Manda ver, cara. É com você. Fica à vontade. Bom, a minha mensagem é agradecer aqui o convite de vocês e, pô, pratiquem esporte, pratiquem luta, assistam e apoiem cada vez mais os lutadores brasileiros, os lutadores estão aí ganhando, botando a bandeira do Brasil em várias partes do mundo. Eu acho que é isso que eu posso falar. Como editor, como professor de jiu-jitsu, tem que apoiar, tem que estar do lado dos lutadores, da imprensa também. Esse é o meu recado para quem gosta de luta e quem vai gostar também o dia. Oscar, obrigado pela presença. Obrigado. Obrigado pelo seu trabalho, você é um dos precursores aí da cobertura jornalística de MMA e de artes marciais e que cada vez evolua mais o seu trabalho e você possa colher os frutos aí, que merece. Beleza? Obrigado a você. Valeu, Oscar, mais uma vez. Muito obrigado, valeu. Galera, Oscar Daniotti, jornalista especializado em artes marciais e MMA. Espero que tenham gostado do Caracara de hoje e até o próximo. Valeu. Valeu, galera. Obrigado. E aí E aí E aí